Como nós estamos aqui no Viola Minha Viola Uma música que marca bastante aí em todo o Brasil Viola está chorando Trago no peito uma saudade tão doida Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar Pensando aquela flor maravilhosa Glor morena e formosa que se foi na vontade Lembro das moites de canções e poesias Noite adentro a gentia Eu cantava sobre ela Meu cantor é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suco Desabafo pouco a pouco na maginha da camisão Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Preso nas garras desta dor tão impulsiva Feito um barco, a bebida Vou vivendo por vida Viver sem ela é bem mais que um castigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o que morrer Solta o meu grito, meu aberto, meu amendo Vai meu peito, vai com vento Vai até onde ela está E pede a ela que derrubando a minha vida E pede a ela que derrubando a minha vida Por um beco sem saída Pede a ela pra voltar E pede a ela que derrubando a minha vida Chorando está meu coração Meu desespero, meu suco Desabafo pouco a pouco na magia da canção E pede a ela que derrubando a minha vida Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suco Desabafo pouco a pouco na magia da canção E pede a ela que derrubando a minha vida E pede a ela que derrubando a minha vida E pede a ela que derrubando a minha vida